Turma do Cristãozinho Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou Cristãozinho e agora nós vamos ver a história de José do Egito. A Bíblia nos conta que havia um homem que há muito tempo andava no caminho de Deus. O nome dele era Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Entre eles havia José, um rapazinho de 17 anos. Jacó amava muito, muito, muito seu filho José. Ele o amava tanto que até mandou fazer uma capa muito bonita. E deu-lhe de presente. Por isso, os irmãos de José ficaram com muita inveja dele. Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. O sonho que tive essa noite foi o seguinte. Todos nós estávamos recolhendo feixes de trigo no campo. Aí, o meu feixe se levantou e o de vocês se inclinaram ao redor do meu. E por causa deste sonho, os irmãos de José ficaram com mais raiva dele. Passados alguns dias, José teve outro sonho e contou a seu pai e a seus irmãos. Desta vez, eu sonhei que o sol e a lua e mais 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Então, seu pai lhe disse. José, que sonho é esse? Você pensa que todos nós vamos nos inclinar diante de você? Os irmãos de José ficavam cada vez mais zangados com ele. Mas seu pai ficou pensando sobre aquilo. Certo dia, já comandou José ir ver se estava tudo bem com seus irmãos. Pois eles estavam cuidando do gado e das ovelhas, numa pastagem bem distante. Quando José encontrou seus irmãos, eles ficaram furiosos e disseram. Vó, venha aquele sonhador que pensa que vai ser mais importante do que a gente. Os irmãos de José estavam tão nervosos com ele que até queriam matá-lo. Eles pegaram José, arrancaram sua linda capa colorida e o jogaram dentro de um poço vazio. Um de seus irmãos falou para os outros. Tive uma ideia. Em vez de matarmos José, nós podemos vendê-lo para os comerciantes que moram bem longe daqui. Assim, ficaremos livres dele. E José ficou dentro daquele poço vazio, sem saber o que estava acontecendo. Os irmãos de José o tiraram do poço e venderam-no para os comerciantes que estavam passando por ali. Os comerciantes levaram José para o Egito e venderam-no para um homem chamado Potifar, que era chefe do exército de Faraó. Depois de venderem José, seus irmãos pegaram sua capa colorida e mancharam-na com sangue de cabrito e disseram ao seu pai que um animal muito feroz havia matado e devorado José. Jacó chorou bastante durante muitos dias pensando que José tinha morrido. José trabalhou durante muito tempo como escravo. Deus abençoava as pessoas para quem José servia, porque o amava muito. Mesmo assim, ele foi preso numa cadeia sem ter feito nada de errado. Mas José não reclamou por ter sido preso injustamente e continuou confiando no amor de Deus. Certa vez, o Faraó teve um sonho que lhe deixou pensativo e ninguém conseguia descobrir o significado desse sonho. Então, um de seus servos levou José até o Faraó e disse-lhe, Esse rapaz é o melhor interpretador de sonhos que temos aqui. José disse ao Faraó, não sou eu que faço isso. É o Deus que fez o céu e a terra, que me ajuda a interpretar os sonhos. Então, o Faraó contou o sonho que teve a José e José respondeu, Isso significa que durante sete anos a terra vai produzir muito alimento. Depois, ela passará sete anos sem produzir nada. Durante os sete anos que a terra vai produzir bastante, você tem que armazenar muito alimento para não faltar durante os sete anos de seca. Você precisa colocar uma pessoa muito inteligente para tomar conta disso. O Faraó ficou muito feliz e disse, Você é muito inteligente. O mais inteligente que temos aqui, o seu Deus é poderoso. Por isso, você será o governador do Egito. Logo vieram os anos produtivos e o Egito armazenou muito alimento. Assim, quando veio fome sobre a terra, José pôde vender alimento para o mundo todo. José confiava e obedecia a Deus. Por isso, Deus lhe dava sabedoria para fazer tudo certo. Na terra de Canaã, onde a família de José morava, também houve muita fome. Com isso, Jacó mandou seus filhos irem até o Egito para comprar comida. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, ele logo se conheceu. Porém, eles não reconheceram José. Então, José falou, O que vocês estão querendo aqui? Vocês são espiões? E eles, amedrontados, disseram, Não, meu senhor, nós somos de Canaã e só queremos comprar alimento. Depois de fazer muitas perguntas para seus irmãos, José não conseguiu mais esconder quem era ele e disse, Eu sou José, o irmão de vocês. Como está nosso pai? Estou com muita saudade dele. E seus irmãos ficaram muito assustados, pois lembraram da maldade que haviam feito a José. Mas José falou para seus irmãos não ficaram preocupados, porque estava tudo bem, pois Deus mandou-o para o Egito para cuidar de sua família. José mandou buscar seu pai e toda sua família em Canaã. Quando José e seu pai se encontraram, abraçaram-se e choraram de muita alegria, e todos ficaram muito felizes. Viram só, amiguinhos? Nós aprendemos com José que vale a pena confiar em Deus, mesmo quando as coisas não estão do jeito que queremos, pois Deus pode nos ajudar a perdoar as pessoas que nos ofenderem, e no momento certo, ele faz as coisas boas acontecerem. Se vocês gostaram da historinha, dá um joinha aqui pra gente. Tchau! Tchau! Tchau!